E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de histórias Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora E agora chora, chora E aí, Navecetes Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Nós pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Tchau Tchau Tchau